Música Salve, salve, cacidista, tudo bem? Estudar para concursos é tarefa difícil. E quando o concurso que você escolheu é o da diplomacia, o grau de dificuldade eleva-se à enésima potência. Agora, imagine a situação da pessoa que, além de estudar para o concurso, também tem filhos para educar, alimentar e cuidar. Se esse é o seu caso, cacidista, minha empatia é absoluta porque esse também é o meu. Aqui é CACD Hardcore, hein? Mas o CACD não é fácil para ninguém. Eu sei por experiência própria que o desafio de estudar quando se tem filhos é infinitamente maior. Por essa razão, é imprescindível que você personalize e otimize as sugestões desse vídeo de acordo com a sua realidade, que é única. São dicas simples que podem ajudar você a estudar, mesmo com as crianças pulando ao seu redor. Seu espaço de estudo precisa estar sempre organizado. Não importa se você estuda num pedaço da mesa de jantar ou se tem um quarto só para isso. Espaço organizado traz clareza mental, aguça a atenção concentrada e otimiza o seu tempo. Separe os materiais que vai usar antes de começar a sessão de estudos, para evitar parar depois. Afinal, você quer render o máximo possível. Defina um momento do dia só para estudar. Respeite as suas condições. Se você dispõe de uma hora, que seja. Nem precisa ser horário fixo, que é o ideal, mas deve ser todo dia. Mais importante do que manter a constância do horário, é manter a constância do estudo. Simplifique o ato de estudar. Não precisa ser complexo para ser eficiente, como já disse lindamente o diplomata Marcílio Falcão, no texto que está aí na descrição do nosso vídeo. As melhores coisas da vida são as mais simples. Sente-se e estude assim. Hoje você lê. Amanhã, você escreve sobre o que leu. Depois, você rememora o que aprendeu. No outro dia, faça um mapa mental e pronto. Pode voltar a ele para revisar rapidinho, quando quiser, e partir para o próximo ponto do edital. Aproveite as pausas da sua criança para encaixar seus estudos nos momentos livres que ela oferecer a você. Seu filho foi dormir? Está brincando sozinho ou assistindo a TV? Estude. Envolva outros familiares nos cuidados com a criança sempre que possível. Delegue tarefas para que você possa fazer valer o seu tempo de estudo. Crianças maiores já são até capazes de entender que o momento de estudos para o CACD é importante para os pais e, do jeito delas, colaborar interrompendo menos. Não cobre de si a mesma produtividade do CACDista que pode ter dedicação exclusiva ao concurso. São realidades diferentes e a comparação assimétrica é uma violência autoengendrada. Defina metas diárias em vez de horas líquidas de estudo. Não existe situação de estudo ideal, nem mesmo para o CACDista que aparenta ter uma. Todo CACDista sente algum tipo de desconforto e precisa aprender a lidar com ele. O estudo eficiente para você que tem filhos é aquele que você consegue executar respeitando essa peculiaridade. Aprenda a estudar sob o maior número de condições adversas. É possível desenvolver essa habilidade. Acostume-se a estudar com a TV ligada, com crianças falando e saltando ao seu redor, a manter o fio da meada, mesmo com interrupções. Se você conseguir manter o mínimo de concentração num ambiente hostil controlado, vai se sentir extremamente confortável quando for fazer as provas reais do CACD. O movimento das pessoas na sala, nos corredores, os ruídos incômodos e as conversas dos fiscais não diferem muito do quadro doméstico caótico que eu descrevi, não. No dia em que eu prestei o CACD pela primeira vez, havia uma britadeira a todo vapor no canteiro de obras da rua, bem debaixo da janela da sala de prova. Sabe do melhor? Aquilo não me incomodou, porque eu estudo com frequência sob condições adversas. Então, CACDista, tome partido das situações adversas da sua vida e faça-as trabalhar a seu favor. Diminua a autocobrança por imediatismos no CACD. Para o CACDista que tem filhos, é possível que a aprovação demore ainda mais tempo do que o usual. Ou não? Mas e daí se levar? Nenhum de nós, que eu saiba, é herói ou heroína da Marvel, certo? Como pais e CACDistas, estamos entre os heróis e heroínas da vida real. Não é o máximo? É claro que é CACDista. Bem, espero que essas dicas o ajudem a perseguir o seu objetivo com foco e determinação. Os resultados virão, desde que você persista e confie. Bons estudos, sucesso e vamos juntos até o Itamaraty. Ó seu identidade! Bons estudos, sucesso e desafio! É claro que isso foi o primeiro. Obrigado.